Oi, eu sou a Gi e hoje eu vou te ensinar a fazer arroz na panela elétrica. Primeiramente, conecte o cabo na tomada até que a luzinha esteja verde. Abra a sua panela, coloque aproximadamente duas colheres de sopa de óleo. Depois você vai acrescentar a cebola ou alho. Feito isso, abaixa a tampa, travou, abaixa o botão até que a luz fique vermelha para ele fritar lá dentro. Depois de uns dois minutinhos, abra a sua panela, mexe, tá vendo que tá bem fritinho? Agora você vem com o arroz. Eu vou fazer três canecas, dois, três. Vem um copinho medidor, eu fiz três canequinhas e aqui, tá vendo? Três xícaras aqui. E é o tanto de água que eu vou colocar. Então, vamos refogar. Em seguida, eu ponho a água até aquela marquinha. Coloquei a água na marca e agora eu venho com o sal. Uma colher de sal tá bom, acrescenta e vai experimentando. Depois disso, pode fechar a sua panela. Travou. Abaixa o botãozinho de cozinhar e conta 20 minutos que o seu arroz já vai estar pronto. Quando a luzinha ficar verde após os 20 minutos, você já pode vir aqui, abrir, opa, que vai estar perfeito o seu arroz. Bem soltinho. Tchau, tchau.